Daqui a pouquinho a gente traz o doutor Inácio Rodrigues direto de Paulo dos Ferros falando sobre o assassinato do advogado Lafayette, morto pela sua esposa, né, Cleide Mar, em estado de choque ainda na hora que a polícia chegava lá, ela com o revólver na mão, e daqui a pouquinho a gente fala com o doutor Inácio Rodrigues, já estamos tentando o contato com ele aí, acredito que ele já acredita, já está esperando sim, para que a gente possa trazer aí a sua participação. Um outro tiroteio como tantos outros que ocorrem em Mãe Luísa, voltou a acontecer ontem à tarde. Duas pessoas foram atingidas por disparos no bairro de Mãe Luísa, se vê agora no ar. A ocorrência foi registrada na ladeira que dá acesso ao bairro de Mãe Luísa. As duas vítimas saíram do mato já atingidas por disparos de arma de fogo. Os dois homens foram socorridos pelo SAMU. Um deles foi identificado como Ismael Matias de Lima, de 38 anos. Olha, a polícia registrou um atentado também na tarde de ontem na Zona Morte da capital, no bairro de Igapó, no ar. O atentado foi registrado na rua Santo Agostinho, bairro Igapó, Zona Norte. No local ficou o capacete da vítima com a perfuração à bala. André Luís foi socorrido para o hospital. Testemunhas disseram que um veículo prata se aproximou e um homem atirou. André Luís tem diversas passagens na polícia. Normal. Esses caras, o... Existia o tal do mão branca antigamente. A cara, o mão branca não volta, já voltou com força. A maioria desses caras que estão sendo assassinados aí, os caras que tem que passar aí pela polícia, o cara que tem envolvimento com droga, o cara que tem envolvimento com furto, o cara que tem envolvimento com roubo, com tudo no mundo, os caras estão sendo mortos. Não tem nada mais na mão branca não, mas é alguém que está querendo matar os caras mesmo. Vamos acabar com a banidade, vamos matar. É, é, mão cinza. É, ninguém se abarcou. É, é, adianta. Deixa eu falar de quem tem preço baixo para você? Maremança de casa da gente?